Boa noite, senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da nave de 1996, numa espécie de viagem ao passado, passado ou ultrapassado, revisitado, um buraco no tempo. Bem-vindos. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I'll wait some good occasions, I'll wait some better arrangements, I'll be waiting for the best. Good old days to come and greater love to come in harmony. I'll grow old and bold and peacefully through love, harmony, harmony. Mm-hmm. Mm-hmm. Quem for será, quem der terá, quem for será, quem der terá, quem for será, quem quem der terá, quem for será, quem der terá, quem for será, quem der terá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 O diabo Seja cego E aí Quantas E aí 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 O convite foi ele. Ele sabe que nós já não existíamos como Três Tristes Tigres, mas dava uma forma de ter pensado, como o osso-vaidos eles ainda estão a trabalhar e tal. E foi, como estávamos no ensaio, o GP também toca connosco no osso. Também estava, portanto foi assim, bora lá, vamos fazer. Foi uma coisa que não estávamos a pensar, mas depois a resposta até foi rápida. Foi rápida também. Estamos com vontade de trabalhar em coisas e não sei o quê, foi mais uma. Paião, zap cana, chuva na sala, crefa no quintal. Paibeque, maus trau, a vaca doiro tem seu animal. Olho vivo, pele morta, não dou mais sol. Não sei quem bata a porta. Olho pisco, perna torta. Dá-me um sono de alto risco de sonhar, estou farta e morta. Anos noventa bem medidos, corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos e matéria mais, mais cinzenta. Leve seja a terra a quem não ladra, a quem não ferra. Leve seja a terra a quem não ladra, a quem não ferra. Dura seja a cama, a quem não perdra. Dura seja a cama, a quem não perde, a quem não se adana. Glória a Deus, pai, na baixeza, os fracos à sobremesa. Paz na terra, mãe, a cabidela dos fortes. Digere-se muito bem anos noventa. Bem medidos, corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Anos noventa bem medidos, corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Adora seja a cama, a quem não perde, a quem não perde, a quem não se adana. Anos noventa bem medidos, corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Anos noventa bem medidos, corpo em câmara lenta. Corações mais distraídos e matéria mais, mais, mais cinzenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Corações mais distraídos e matéria mais, cinzenta. Olha, eu gostaria de ser a mesma coisa que o João. A maior parte dos que fiz era com o João Canis, que eu gosto muito do trabalho dele mesmo. E eram muitas conversas sobre o filme. Começava a fazer quando ele não mostrava imagens. Depois trabalhava assim com as imagens, depois tens aquela coisa de trabalho normal. percebes onde é que vais entrar ali mas era muito o que é o que ele dizia que ia ser o filme o que é que ele achava as ideias que ele tinha sobre isso dos ambientes e era sobre isso que eu trabalhava Enquanto der Ficarei aqui Rua do azar Sorte pra ti E quanto vale Um filho da mãe Com tais de papel Vale quanto tem Eu sei De que é tão usado Ai, 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 ai E quanto vale Um filho da mãe E quanto vale Cai, não tem ninguém Só, só De pau pra ti Só quase, quase, quase nada Só, só De pau pra ti Só quase, quase, quase nada Ai, 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 ai E aí E aí E aí E aí Eu sou, sou, de pobre adiço, quase, quase, quase nada Eu sou, sou, de pobre adiço, quase, quase, quase nada Eu sou, sou, de pobre adiço 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 Eu sou, de pobre adiço Eu sou, de pobre adiço, quase, quase nada Eu sou, de pobre adiço, quase, quase nada Eu sou, de pobre adiço, quase, quase nada Ai Eu sou, de pobre adiço, quase nada Eu sou, de pobre adiço, quase nada Eu sou, de pobre adiço, de pobre adiço Agora, estamos a... pronto, é outra coisa Vamos brindar a quê? Ok Brindemos à... música, brindemos à memória, brindemos à liberdade Brindemos aos três tristes tigres Sim, pode ser Os tigres que não se extingam os verdores Não sou paciente, quero Frão, frio quer o quente, quero Quero Knick & A virtude Quero a fábrica ourselves Não vou esperar Quero nascer e matar Quero joias, quero trapos Quero homens e macacos Não vou ceder Quero curar e doer Quero as trevas, quero a luz Quero a Virgem Jesus Sou anormal Para o bem, para o mal Sou anormal Para o bem, para o mal Sou anormal Sou exigente, quero solidão E gente, quero palco e vestidores Quero insultos, quero flores Sou anormal Sou anormal Sou anormal Sou anormal Sou anormal Sou anormal gaslight Quero Se inscreva no canal. 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 E a inspiração bebe-se.